Já fazia algum tempo que a polícia estava atrás deste homem, considerado o chefe do tráfico da zona leste de Belo Horizonte. Foi só depois de uma denúncia rica em detalhes que a PM encontrou o suspeito. Oh minha mãe, sei que a senhora nunca vai entender. Entrei nessa vida meio assim sem querer. Eu só queria status e poder. Só não sabia que era assim que ia ser. Queria tanto estar aí com você, poder curtir um domingo de lazer. Te abraçar forte e poder beijar você, mas daqui de dentro não dá pra eu te ver. Me lembro bem dos seus conselhos quando eu tava demais. Tu me falando para eu ficar em paz, pois essa vida é complicada demais. Eu nem aí, agora eu sei. Passei uns anos da minha vida aqui. Mas nesse tempo eu pude refletir. Agora falta pouco pra eu sair. E te dizer E te dizer Que amo você Que amo você Que amo você Que amo você Passei nessa vida meio assim sem querer. Eu só queria status e poder. Só não sabia que era assim que ia ser. Queria tanto estar aí com você Poder curtir um domingo de lazer. Te abraçar forte e poder. Te abraçar forte e poder beijar você, mas daqui de dentro não dá pra eu te ver. Me lembro bem dos seus conselhos quando eu tava demais. Tu me falando para eu ficar em paz, pois essa vida é complicada demais. Eu nem aí Eu nem aí Agora eu sei Agora eu sei Passei uns anos da minha vida aqui. Mas nesse tempo eu pude refletir. Agora falta pouco pra eu sair. E te dizer Que amo você Que amo você Mãe Que amo você Que amo você Mãe Que amo você